Música Muito importante lembrar que a gente precisa recuperar a credibilidade do nosso Estado. Nós fomos alvos aí nas últimas décadas de seis governadores presos. É hora de recuperar a credibilidade do Estado, trabalhar muito para recuperar os investimentos e, claro, sempre trabalhar em favor da educação, que há muitos anos está surrupiada, foi completamente aparelhada por ideologias de esquerda e esse vai ser o nosso trabalho, trabalhar em favor da família, em favor da educação e pela recuperação do nosso Estado e da dignidade do cidadão fluminense. Música Música